Salve nação! E o Palmeiras, hein? Tomou o empate do Corinthians com dois jogadores a mais no fizinho da partida e gerou um bate-boca pesado entre a Bel Ferreira. Trabalhado o que, filho? O que é que é que eu te digo? Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Palmeiras tomou o empate no fizinho do Corinthians, que jogava com dois jogadores a menos e teve bate-boca pesado com a Bel e na colêmica na coletiva. Bora então começar a ver a entrevista dos palmeirenses. Se liga aí, ó. É, o resultado, infelizmente, não foi o que a gente esperava e nem o que a gente trabalhou para... produziu para acontecer. Acho que a gente teve muito volume de jogo, teve as maiores oportunidades, controlou o jogo inteiro praticamente. Eles, nessas duas últimas bolas aí, no final do jogo, acabaram sendo eficientes, conseguiram um resultado importante para eles e, infelizmente, para nós, não foi o que a gente esperava hoje. Mas e as polêmicas, hein? O técnico, Abel Ferreira, chegou a bater boca durante a coletiva. Para entender toda essa treta, é preciso primeiro ver o grave lance de Uri Alberto. E antes da polêmica do Abel Ferreira, teve outra treta envolvendo Corinthians e Palmeiras. Após o gol de empate corintiano, o camarote do presidente do Timão foi atacado pelos torcedores palmeirenses. Após o empate por 2x2, Abel Ferreira meteu o louco e chegou a bater boca pesado durante a coletiva. Se liga aí, ó. A falta que o Piqueires cobrou poderia ter sido... O que é que aconteceu a seguir à expulsão? Que jogo é que houve? Teve uma falta. Mais? O Piqueires cobrou para fora e, em seguida, eles vieram um ataque. Após a expulsão do goleiro, houve o libre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Uri e não houve mais jogo. Houve o libre-golo e, depois, um canto, não houve mais jogo. Portanto, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Mas essa situação já foi trabalhada antes? Trabalhada o quê, filho? O que é que é que eu te diga? Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. E, depois, a seguir os 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso, certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta e o que aconteceu? Um libre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Uri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? O golo. O que é que é que eu te diga? A seguir bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim. Não eram esses os últimos 5 minutos? Gostava que tu me perguntasses era... Será que o Palmeiras, durante os 87 minutos, o volume que criou, não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta. E aí vão falar, ah, o Abel mudou errado, o Abel mexeu errado, vão achar um monte de desculpa. Aí eu sou capaz... Não, não, eu sou... Não, não, só estou te colocando uma coisa, Abel. É o que vão falar e é o que já estão comentando. Sentimento de derrota. Sentimento de que... Aí eu concordo. Acho que as substituições não foram... Poderiam ter sido diferentes. Não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira. Poderiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado, onde o Uri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro. E o segundo golo é o que é. Agora, a forma com que as perguntas são colocadas, não. Eu não estou preparado para ver cinco minutos de desconto, a ver o goleiro. Mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem dois, com o Fioris aí lesionado. E a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina. E o futebol é isto, é... Não sei, uns chamam-lhe competência, outros chamam-lhe... A culpa do treinador é ruim, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar. E após a partida, os corintianos também falaram com os jornalistas. Se liga aí. Sim, a verdade é que estou muito contento por o equipe, porque fez um esforço muito grande durante todo o partido. Acho que tivemos possibilidades também para poder ganhar. E, bom, depois terminamos jogando com o coração, com também Garra, por aí, que é o que requer também este tipo de partidos. Mas, a verdade, estou muito contento porque não perdemos e é importante também seguir com a suma de pontos e não perder um clássico também é importante. Sem dúvida que vimmos a ganhar. Mas, bom, nós chegamos a um ponto que eu acho que, quando com dois menos em uma cancha, assim também é meritório para o plantel. Você falou, eu acho que o adversário abdicou muito cedo do jogo. Foi a impressão que algumas pessoas tiveram que o Palmeiras, em dado momento, achou que já tinha conseguido a vitória. Isso é uma opinião. Isso tem que perguntar ao treinador do Palmeiras. Portanto, se abdicou ou não. A nossa intenção foi sempre discutir o resultado desde a primeira altura. Portanto, competindo com o adversário, que é um adversário extremamente competitivo. Leva o jogo para uma dimensão física altíssima. Em alguns momentos, conseguimos ter mérito. Outras, o adversário sobressaiu sobre nós. Mas o que é facto é que nos últimos 20 minutos tomámos conta do jogo. E fomos felizes. Mas procurámos essa felicidade. Portanto, nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores, que nunca desistiram. Parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa. Principalmente os jogadores que não entraram. E que revela um sentido de união fantástico. Que, enquanto treinador, me deixa extremamente satisfeito. E antes que... Eu sei que ainda há mais perguntas, mas eu também queria dar uma palavra à torcida que compareceu à nossa saída. O que revela a vitalidade do clube. E, como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. E aí, nação, o que vocês acharam do jogo eletrizante entre Palmeiras e Corinthians? Palmeiras até que começou bem. Teve chance para matar o jogo. Mas o Corinthians foi aguerrido. Com toda a raça, conseguiu empate. O que vocês acharam, hein? Palmeiras vacilou. Está dando aquela pipocada. O Abel tem razão em ficar com tanta raiva como a gente viu na coletiva? Bora botar fogo na discussão. Eu estou muito curioso para saber o que você achou sobre esse débito do Campeonato Paulista. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu. Até a próxima. Obrigado.